Oi Nicole, tudo bem? Uhum Tudo Você tem quantos anos, Nicole? Cinco Cinco anos, Nicole E faz muito tempo que você toca o seu fone? Já com... Cinco meses Cinco meses Você gosta de tocar o seu fone? Gosto Quem ensina a tocar o seu fone? O meu vô Teu vô? É mesmo, Nicole E quais as músicas que você mais gosta? Eu gosto do asa branca, do trupeiro velho E daí tem mulher chorando Poxa, você toca bem, Nicole Você viu aqui que o pessoal estava... Você é Claudinho? Vi Poxa, e você mora onde? Eu moro em Sena Em Sena Você gosta da sua cidade? Gosto Gosta? Que bonito E você veio visitar seu pai aqui? No Rio Branco, foi? Oi Ah, você está com seu pai aqui, né? Estou Beleza Você toca com seu avô todos os dias? Você treina com ele, é? Treino Treino, né? Poxa, que legal Parabéns, Nicole Ei, o senhor Leonardo aqui, Chaves É o avô da Nicole Isso O senhor vem ensinando aí a sanfona para a Nicole Vem E ela gosta muito, né? Ela gosta muito E ela gosta muito Ela é uma menina que é muito inteligente A gente ensina uma parte de uma vez e ela já pega Então ela vai longe, não é isso? Acho que ela vai longe Poxa, que legal, que bacana Parabéns aí, Nicole É, é isso aqui já é uma menina que 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 é uma menina que